Música Bicha, na hora que você queria xingar uma pessoa do sexo feminino, você chamava de sapatão E hoje você fala, eu sou bicha, eu sou sapatão, eu sou gay Você só tá realmente refletindo aquilo que você é E você não tá deixando de ser mais humano ou menos humano por conta disso E nem deixando de ter caráter por conta disso Acho que vale a pena a gente se alientar também Porque às vezes as pessoas colocam umas roupas estranhas Aí a pessoa começa, nossa, mas aquilo não deve bater bem na cabeça Aquela pessoa deve usar uma droga, ou a pessoa deve realmente ser louca Não, gente, a pessoa só tá refletindo o estado de espírito dela Isso é que é bacana Sim, sim, e assim, só uma coisa que eu também queria deixar dito Eu sei que esses nichos existem e que a roupa não é nichada A gente não faz roupa plus size, a gente não faz roupa pra gay, a gente não faz roupa pra sapatão Mas a ideia de usar esse tema foi exatamente pra iluminar esse nicho Que tá apagado, que as pessoas não enxergam ou não percebem Mas eu sei que não existe uma roupa especial pra sapatão Não existe roupa especial pra ninguém, né? Pra ninguém, lógico Mas esse caminho, que é assim, antigamente já era muito mais setorizado, né? Assim, especialmente em estilos, assim, né? Em tribos, essa divisão existia E hoje acho que a moda tá pegando esse caminho Que essas pessoas, elas estão se solvendo É quem você falou, a minha roupa é a roupa que você faz E eu gosto também, Luiz, a sapatona, né? Tipo, as pessoas de corpos diferentes, bolsas diferentes Podem ter algo em comum dentro de alguns desses prédios, né? Sim, sim Inclusive o Lu tá usando uma roupa que você fugiu, ó Muito bem, olha ótimo Obrigado E ali, você que é um apresentador Que faz programas, assim, que tem uma audiência muito grande Que é uma audiência, talvez assim, que a gente conhece Um trabalho de mídia, assim, como é que você consiga Entre os dois mundos, uma coisa que é mais considerada Uma coisa que é mais considerada Uma coisa que é provada Como você tem que dar conselhos e dicas de moda Bem, assim, pontuais Das necessidades que as pessoas têm no dia a dia mesmo Às vezes a minha cabeça dá um nó E eu preciso parar e respirar Porque quando eu tô no programa Ou quando eu tô com a cliente, pessoa física Eu preciso pensar nela Eu não posso querer colocar o meu desejo, a minha vontade E o que eu gosto nela Então, como eu sou uma pessoa mais arrojada E eu tenho consciência disso E eu faço mesmo pra provocar audiência Porque eu acho que moda foi feita pra provocar realmente Então, quando eu penso na participante Eu converso muito com ela nos bastidores Pra entender realmente o estilo dela Entender o que ela gosta Entender o que ela não gosta Claro que a gente também vai pra um viés De tipo de corpo Porque às vezes a mulher Quer disfarçar alguma coisa do corpo E a gente mostra que com a roupa ela pode sim Mas é muito difícil Porque eu tenho que pensar Na tendência pra vida real E ao mesmo tempo eu tenho que pensar Na tendência como informação pra mim Então eu consigo Diferenciar esses mundos Mas não digo que é fácil não Nos primeiros anos do Espadrão da Moda Era um terror Porque eu queria colocar uma tendência Passarela, high fashion E ao mesmo tempo eu sabia Que aquela mulher E que o público não ia entender Então eu tive que me reeducar Pensar nas roupas Pensar no style novo Pra trazer essa coisa pra vida real Foi um grande exercício pra mim Durou um tempo Durou um tempo Mas eu acho que foi satisfatório E eu agradeço a Moda Por essa oportunidade Porque foi muito bacana Ter a capacidade de mudar Porque pra mim O que era moda Só era fashion Só era fashion Só era fashion Só era conceito Só era tipo Coisas que ninguém usava E hoje a gente não pode ver Uma roupa comum Trazendo personalidade Por que não? E você Em relação à moda masculina Que tá também Crescendo demais Tem crescido demais Nessa forma E você também Contra o direcionamento Então você acha Que a moda masculina Eu sempre gostei Eu sempre gostei de garimpar roupas Em lojas Você sabe Eu sempre entrei Eu sempre gostei Eu sempre gostei Eu sempre gostei Lojas maiores Eu nunca deixei de comprar uma peça Porque eu achei que ela Eu sempre gostei Eu sempre gostei Eu acho que é muito bacana Na marca do show Eu acho que você Solicina Você me inscrive Certo? Sim E você me disse uma vez Que as mulheres Também começaram A procurar roupa Com a marca E você Com as contas Que você tava fazendo roupa Com a pessoa Sim Sem dúvida Também 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 Eu acho que 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 Eu adoro Saia Saia masculina Que delícia Vestidos também Masculinos Vestidos Liberdade 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 pro homem Na moda também Porque a gente também Precisa de liberdade E se libertar De certos paradigmas De certos preconceitos Que foram embutidos Na nossa cabeça De uma maneira cultural E até Colonial também Acho que é isso Agora é o seguinte Ai gente Obrigado Adorei João Parabéns Tá aqui Pra todo mundo Ver O macacão Risca de giz É meu Beijo Cândido Beijo Luiz Beijo João Obrigado E eu só quero Foi empacoteando Que eu me apaixonei Pelos tecidos Que é na verdade Pra mim Acho que Fazer a roupa É a matéria prima Eu digo que Eu sempre jogo Tecido na mesa E pergunto O que ele quer ser Conforme ele cai Ele quer ser alguma coisa Obrigado 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 E a gente riu Quando a conversa Foi uma coisa que foi divertida Mas foi esteticamente impactante O vídeo também foi muito legal Obrigado Obrigado O vídeo também foi muito legal Sim O Roger Peloso Um amigo que pegou ontem Pra fazer Muito legal Esse aqui é Não manda Tudo a feito Tudo a feito Tchau 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 Tchau